Desde 1980, o Brasil não tem casos de poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Isso foi resultado de uma campanha maciça de imunização. Qualquer adulto de hoje tem a lembrança dos pais, levando a gente para tomar as vacinas, as gotinhas. Mas a adesão da vacina vem caindo desde 2015. No ano passado, menos de 60% das crianças foram imunizadas. O ideal é mais de 80%. Sobre esse problema, eu converso agora com a gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, a Clarice Carvalho. Boa tarde, Clarice. O que se deve esse descaso, hein? Bom, inúmeros fatores têm influenciado as baixas coberturas vacinais. Dentre elas, o que tem sido bastante discutido é o próprio sucesso do Programa Nacional de Imunização, onde muitas doenças foram eliminadas e erradicadas. Então, as pessoas já não vêem mais histórias dessas doenças acontecendo ou correndo, e acaba passando uma falsa sensação de segurança que essas doenças não existem mais. Dentre essas situações, nós também podemos falar sobre as fake news, as notícias erradas, as informações erradas que vêm sendo discutidas, ampliadas entre a população, o que tem trazido essa sensação que realmente as vacinas podem causar algum mal às pessoas. E o que a gente tem alertado é que as vacinas é a melhor forma de se prevenir contra as doenças. Pois é, e o que pode acontecer com as nossas crianças se não houver essa ampliação da cobertura vacinal? Bom, o que a gente tem visto é o retorno de doenças já eliminadas, como aconteceu em 2019 com o sarampo em Goiás. Nós tivemos o registro da doença, uma doença que já não estava tendo registro, tanto no Brasil quanto no estado de Goiás. Mas devido às baixas coberturas vacinais e ainda alguns países terem o registro da doença e a questão da migração das pessoas, a circulação das pessoas, aumenta-se o risco nos locais que não têm a cobertura vacinal dentro do preconizado. E por isso nós fazemos um alerta em relação ao possível retorno da doença de poliomielite nas nossas crianças, visto que as nossas coberturas estão abaixo do recomendado. É uma doença que pode matar? Bom, é uma doença que não só pode matar, levar a óbito, mas também deixar sequelas a essas crianças. Então, por isso a importância de se vacinar. E a faixa etária recomendada é justamente o período que essas crianças têm o maior risco de adoecer e de contrair essa doença. Por isso que ela é recomendada, né, ali quando a criança é um bebezinho ainda, nos dois, nos quatro meses, aos seis meses também. Depois tem as doses de reforço. Adultos, tem um risco de contrair, de pegar a poliomielite? Bom, uma pessoa que não está vacinada, ela tem o risco de contrair a doença. Por isso que o Ministério da Saúde, ele preconiza que essa vacina, ela seja realizada até menores de cinco anos, que é quando a criança está mais suscetível a ter essa doença. Lembrando que a transmissão dessa doença, ela é por via oral, fecal, então essa criança ainda não tem muito bem determinado. Então, às vezes, tem contato com objetos contaminados, que leva a boca. Então, tem o maior risco. Lembrando também que pode ser oral, oral. Ou seja, através da eliminação de gotículas, né, ao falar, ao tossir, ao espirrar. Então, as medidas de higiene, elas também são importantes para a prevenção da doença. Contudo, eu reforço que a vacina é a melhor forma de se prevenir a doença. Falando nisso, quais são as estratégias que a Secretaria de Saúde tem para poder ampliar essa cobertura? Ano passado foi menos de 60% e a gente precisa de um patamar bem maior, né? Bom, o recomendado pelo Ministério da Saúde é que nós tenhamos uma cobertura no mínimo de 95%, é o mínimo, é 95%. O ideal é que fosse 100% e homogêneo. Que seja homogênea a mesma cobertura em todos os municípios do estado de Goiás, 246 municípios, para que realmente tenha-se aí o risco reduzido do retorno dessa doença. No momento, no ano de 2021, a nossa cobertura ficou em 71%, a margem do que é desejado para evitar a doença. E o Ministério da Saúde, em conjunto com os estados e municípios, tem trabalhado estratégias de vacinação, como intensificação da vacinação na rotina, como também campanhas, que são anuais, que a gente trabalha não só para a vacina da poliomielite, mas para todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização, que é a campanha da multivacinação.